Quarta-feira, vamos às principais notícias do dia aqui no Sistema das Nações Unidas. A diretora-geral da OMS afirmou que quanto mais se sabe sobre o Zika vírus, parece que as coisas ficam pior. Segundo o Margaret Chan, existe o risco de uma severa crise de saúde pública se forem confirmados casos de microcefalia para além da América Latina. 23 de março é o Dia Mundial da Meteorologia e o secretário-geral da ONU afirmou que eventos extremos do clima estão se tornando a nova norma. Por isso, o Ban Ki-moon diz ser importante ações que combatam o aumento dos gases de efeito estufa. E aqui no Conselho de Segurança, dois países serão debatidos hoje, a situação na República Democrática do Congo e também a situação na Síria. Leia e ouça essas notícias no site da Rádio ONU em português e também siga as nossas páginas nas redes sociais. Um bom dia a todos!